É Fonecão da Rubinho Fiu show Música 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 Chega Filmes da sua cor I was in the sun Me chama Gui Me fala a me Me fala a me Me diz a que nunca Não caba Não caba Caralho Massachusetts Parece uma cena Que a duende Chega Te deu Quando eu acabar Música E aí Só para lá, só para lá, só para lá É só, é só, é só comparar Eu tô de papinha Eu tô de papinha Eu tô de papinha Eu tô de papinha O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?